Na verdade, a iniciativa deste momento em que estamos vivendo aqui, ganhou esse nome de minicurso, me parece que foi muito mais uma intenção dos organizadores de fazer um momento para debater o pensamento decolonial. Entre nós na América Latina. Eu vou fazer uma intervenção um pouco porque sou geógrafo, Julio Merria, tem sua formação em sociologia e penso que uma das características dessa tradição de pensamento decolonial é exatamente essa, romper com essas divisiones. Então, ao mesmo tempo que teremos uma formação disciplinária, em geografia, sociologia e as mais diversas formações, o pensamento decolonial já é parte, na verdade, de um processo de descolonização do pensamento. Ou seja, já parte de uma ideia de romper para ser uma ruptura com as formas de pensar que temos como herência, que é sobretudo uma herência do pensamento eurocêntrico, pensamento europeu, que nos dá imposto uma determinada forma de pensar. pelas epistêmias, pelas formas de conceber o mundo, tem a ver com o lugar onde são produzidos. Não de maneira determinística, mecânica, unilateral, de maneira sempre contraditória, mas não é o mesmo pensar desde a Europa e pensar desde a América Latina. Não é o mesmo. Então, isso abre um campo de debate teórico-político de enorme importância. Quer dizer, das localizações epistemológicas e das formas de pensar. Então, essa forma de pensar e de dividir o trabalho, o conhecimento do trabalho científico entre as ciências, é uma forma institucionalizada desde a Europa. A Amazônia brasileira, com a Amazônia preolana, com a Amazônia equatoriana, com a Amazônia boliviana, com a Amazônia venezuelana, é a periferia dos países periféricos. E quando você trabalha com os grupos subalternizados de uma região subalternizada de um país subalternizado, você imagina que eu tenho uma perspectiva de compreender o mundo desde o mais profundo das subalternidades. Então, desde o Brasil, desde aí, é que pensei, por exemplo, tudo o que leia a respeito da Amazônia era um discurso sobre a Amazônia. Não era um discurso desde a Amazônia. Era um discurso, por exemplo, que a Amazônia era um vazio demográfico. E, quando se aproxima dessa tradição de pensamento, você sabe que vazio demográfico, vazio de gente, portanto, se é vazio, você pode ocupar. A ideia de vazio demográfico não tem nada a ver com a ideia de densidade demográfica. Você vazia a região de gente e justifica a ocupação. A ideia de vazio demográfico é um conceito colonial. Me lembro que Chico Mendes, que, por fortuna, a vida me aproximou e fui assessor personal de Chico Mendes, dizia, falam dos bosques da Amazônia, mas se ouvidam que o bosque está poblado. Há gente em meu bosque. Quando nos informa da escola que a Espanha descobriu a América, a frase é um absurdo completo. A Espanha não existia e a América não existia. Então, como é que pode a Espanha descobrir a América? E partimos nos cursos da escola primária de ideias absolutamente absurdas, pensadas desde uma matriz eurocêntrica. Então, quando a Europa passa a ter importância no mundo? A partir de quanto? A partir de 1492. A partir de quê? de um encontro, um malencontro de América. Perdão. Já eu repetindo, enquanto de América, mas se a América não existia, não poderia encontrar a América. Nós, na geografia, fomos impregnados também, impregnados em uma visão muito marcada por uma visão linear da história. Por exemplo, trabalhamos com a maior tranquilidade, com o conceito como os povos atrasados. Puevos adelantados. Como a maior tranquilidade. Ou seja, os povos do mundo, regiões atrasadas, regiões adelantadas. Olha, alguém pode ser adelantado ou atrasado? Todos são contemporâneos. Sempre. Os indígenas, por exemplo, sempre tiveram o seu tempo contemporâneo com outros tempos. Ou seja, o mundo sempre teve tudo, né? Múltiplas temporalidades que convivem ao mesmo tempo. Milton Santos, por exemplo, nos traz uma reflexão muito interessante quando ele diz assim, o espaço é a acumulação desigual de tempos. É o loco onde diferentes temporalidades convivem. Essas temporalidades são contemporâneas. Os indígenas, por exemplo, quando há aí o momento do malencontro, né? Em 1492, o momento do malencontro, como dizia um filósofo francês do siglo XVI, Etienne Laboissy, Malencontro, em 1492, os indígenas teriam seu tempo, seu tempo próprio, e há um encontro de temporalidades. Não são atrasados nem adelantados. Na visão eurocêntrica, como é que pensamos no mundo? Cada região do mundo é pensada desde um horizonte temporal linear. África, a mais retrasada, a mais atrasada das regiões, é a Europa no siglo, sei lá, 13, 14, sei lá. América Latina é a Europa no siglo, como se cada região do mundo fosse uma etapa do desarrollo europeu. E nós só da geografia trabalhamos com isso com a maior tranquilidade. Ou seja, cada lugar do mundo, cada região do mundo, não é pensada desde esse lugar, é pensada desde uma matriz linear, que põe os povos em um horizonte linear, que ao mesmo tempo, depois, há enormes consequências disso. Quando tu diz que um povo é atrasado, pode ser depois o quê? Uma política de desarrollo, para sê-lo adelantado, há consequências nessa aparentemente enrénua classificação. que mira, ouvida do espaço, porque pensa o espaço a partir de uma linearidade temporal e que toma a Europa como matriz. Isso é gravíssimo. E depois vão formar economistas, engenheiros, que vão pensar em levar ao desarrollo, porque aquela região é atrasada. não pensa que, na verdade, são regiões atravessadas que vivem o mesmo momento, que são diferentes entre si. São diversas e estão atravessadas por relações de poder, que quase sempre não se discute. Quando se fala de levar ao desarrollo, é como se fosse meramente um processo técnico e meramente funcionado. Há um tema que me chamou muito a atenção, em Brasil, por um determinado momento, eu fazendo análise de conflitos de terra em Brasil, no Brasil inteiro, isso é um mapa da intensidade dos conflitos. Criei um sistema de índices, isso é um mapa. E me chamou a atenção que nas províncias, os departamentos mais violentos nos anos 2000, agora, agora, não eram aqueles departamentos que nós, em Brasil, creímos que eram os departamentos mais violentos, que é em nordeste de Brasil, nas primeiras áreas colonizadas. Onde temos aqueles coroneles, que eu chamo de colonialismo em Brasil, os gamorales, os terratenientes, ditos tradicionais. Não era aí que estava a grande violência. Nos maiores conflitos, assassinatos, desporros das populações, eram justamente na área do avanço do agrobusiness. e minha cabeça em pessoa como? São os mais modernos? São os mais modernos? E me dei conta, auxiliado por essa tradição de pensamento decolonial, que a modernidade sempre foi violenta. A violência sempre foi constitutiva. Isso está no mapa de hoje, não é uma coisa de passado. As polícias mais violentas que eu analisei eram Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Pará. Então, queremos superar uma coisa, afirmando a própria coisa. Essa é a herência do pensamento colonial. E por isso, essa mirada desde a América Latina nos oferece uma perspectiva de pensar no mundo desde outra perspectiva. E isso é o que está em curso nesse momento. É isso que está em curso. Todos nós somos indígenas. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a este evento de los geógrafos por haberme invitado a participar. Lo digo porque eu, como já lhe anunciou a Carlos Walter, eu sou sociólogo. Vou tratar de apresentar algumas ideias sobre o tema de hoje, descolonialidade do poder na América Latina. Bom, indo a nosso tema, me van a disculpar, mas vou ler um documento que já tenho preparado. em tanto que se tratava de um curso ou um minicurso sobre a descolonialidade do poder. A originalidade da proposta sobre a descolonialidade do poder se relaciona com a elaboração de uma teoria para compreender a América Latina como parte constitutiva da modernidade. A descolonialidade do poder, ante todo, significa o desenvolvimento de uma teoria que explique a modernidade e delinee uma possível alternativa. Qualquer opção de descolonialidade estima como condição indispensável uma descolonialidade da teoria social. A colonialidade do poder é uma teoria da sociedade moderna e dos processos que levaram a seu desenvolvimento. Depois de muitos anos, temos uma proposta teórica integral sobre a modernidade elaborada desde a América, a partir dos margens do pensamento europeu hegemônico do liberalismo e do que queda do marxismo. Teoria que marca um hito central na descrição da sociedade contemporânea que não pretende ser a única, somente traça um planteamento que aspira ser um ponto de partida aberto para o debate e a investigación. Sin embargo, a teoria possibilita mais que compreender a realidade moderna. Também estabelece a oportunidade de explicar e antecipar os fenómenos. com o qual proporciona alineamentos para a crítica e a acção futura. O central da proposta teórica consiste em mostrar que a América Latina, se bem que tem que estudiarse desde a perspectiva da dependência europeia, a compreensão cabal passa necessariamente por sua conformação na própria modernidade, onde modernidade e colonialidade são dimensiones interrelacionadas de uma mesma realidade. O debate teórico permite situar a América Latina no horizonte da colonialidade e, ao mesmo tempo, projetá-la mais além dos limites definidos por a própria modernidade. Não se trata do desenvolvimento evolutivo, mas bem, desde a conquista suposão a imposição em um mesmo escenário de um acopamento paralelo de todas as formas económicas bajo a hegemonia do capital. O específico de América Latina do siglo XVI é a integração de suas estruturas de explotação e dominação em um sistema social moderno e colonial. Os trabalhadores, esclavos, siervos e pequenos produtores eram e são as populações negras, indios, xolos, mestizos, enquanto que os que detentavam o poder ainda o sigam sendo em grande parte eram os criollos, blancos de origem europeu. A raza vai ser o critério para delimitar as relações sociais e econômicas na sociedade contemporânea. Nesse sentido, a dinâmica das transformações da globalização não só significam efectos conjunturales do capitalismo, mas bem implicam a reconfiguração do capitalismo moderno global que se traduzca em uma profunda declinação da hegemonia dos Estados Unidos, alterações na base do sistema produtivo, do estado de bem-estar, e da racionalidade do sistema moderno colonial. Aníbal Quijano denomina a este novo período histórico de crise raigal da colonialidade global do poder. O sistema capitalista que teve seu desenvolvimento durante os séculos XVI e XVII, sua consolidação nos séculos XVIII e grande parte do século XX, todo faz pensar que talvez está entrando em uma etapa de larga transformação radical desde a crise de 1973. En efecto, a crise global do sistema se define por seu carácter sistêmico. Por um lado, se expressa na crise do calentamento global de Aníbal, que Aníbal na conferência inaugural se refiriu ao monstro climático. A explotação desenfrenada do meio ambiente natural que amenaza a própria existência da vida mesmo no planeta, como resultado directo da forma de organização da sociedade moderna desde o siglo XVI. em Perú, a informação ilustra descarnadamente, se perdeu irremediablemente o 41% dos glaciares das cordilleras dos Andes por impacto do calentamento global com todas as implicâncias que eles suponem. E há parte dos Andes onde se perdeu irremediablemente o 90% dos glaciares. Aplausos.